Ela está em forma pastosa, em um plástico, uma sacola plástica reforçada e debaixo de um fundo falso aqui, revestido aqui com uma placa de PVC, de fogo de PVC. Tem que tirar, porque se for forçar aqui, vai rasgar tudo esse revestidor lá. Aí pessoal, no fundo falso da mão aí. Aí o produto que estava dentro da... Pesando aí agora. Três quilos, duzentos e noventa e quatro. E aí, duzentos e noventa e quatro. Deixa eu pegar um... Rapaz... Não é isso não, você também não. Meu Deus.